Oi, gente! Eu sou a Rafa Cunha e hoje eu tenho mais uma receita deliciosa para vocês. Para mim, se eu vou ao cinema e não tenho pipoca, parece que está faltando alguma coisa. Então, para dar uma incrementada nos dias de cinema aqui em casa, eu resolvi fazer o bolo de pipoca. E essa receita é fácil, porque você não precisa nem assar e é uma delícia. Vai ser igual o saco de pipoca no cinema. Você vai comer, 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 até não sobrar mais nada. E o que você vai precisar para essa receita? É claro, a pipoca. Você vai precisar de 300 gramas de marshmallow, uma a duas flores de manteiga e vários chocolates, confeitos, M&M's, dos que você mais gostar. Eu escolhi, para fazer essa receita, chocolate branco, chocolate ao leite, granulado e também um tipo de Twix, que tem caramelo que é o ator. E a quantidade de pipoca estourada que você vai precisar depende da sua forma. Você primeiro põe a pipoca para ver quanto vai ser necessário. E eu escolhi essa forma que tem o furinho, porque eu acho que fica mais bonito na hora que a gente desenformar. Mas você pode usar a forma que você quiser, pode ser mais alta, mais baixa, tanto faz, que vai ficar uma delícia igual. E é isso. Vamos lá para o passo a passo? O primeiro passo para fazer o bolo de pipoca é pegar o seu chocolate e começar a cortar ele. No caso do parecido com o Twix, eu deixei tamanhos maiores. Mas as barras de chocolate branco e chocolate ao leite, eu cortei um pouco menor, porque eu quero que elas incorporem bem com o marshmallow e derretam um pouquinho, para ficar uma mistura mais gostosa, enquanto o Twix vai ficar mais crocante. Agora você já pode pegar a sua pipoca e colocar em outro recipiente para misturar com o seu chocolate e ver se a proporção pipoca e chocolate já está boa. Isso é meio que uma coisa pessoal. Você vai misturar com a mão e ver se você quer mais chocolate, se você precisa de mais chocolate, ou se já está bom. No caso, eu acho que o total que eu usei foi quase duas xícaras, uma xícara e meia de chocolate. O segundo passo é colocar uma colher de sopa generosa de manteiga em uma panela e ir acrescentando os seus marshmallows. Eu acho melhor deixar no fogo médio, porque eu quero evitar que a manteiga queime e que o marshmallow também queime. Então, eu acho que é melhor ter paciência e ir misturando aos poucos, porque assim você vai ter uma mistura mais homogênea, eu diria. Nada vai queimar, é só ter um pouco de paciência que o marshmallow derrete rapidinho. Como eu escolhi um marshmallow colorido, ele acabou ficando com o tom alaranjado. Mas se você escolher o branco, ele vai ficar branco e depende, se você quiser uma coisa mais temática, pegar algum marshmallow com uma cor diferente, também dá para fazer. E é assim que ele fica todo derretido. Dá vontade de pegar uma colherada e comer direto dali. Agora a gente vai deixar o marshmallow esfriar um pouquinho. Enquanto isso, eu pego um pouco de óleo para passar na forma. Isso vai ajudar com que na hora que você for desenformar, não fique tudo grudado, porque o marshmallow é uma coisa mais melada. E agora chegou o momento de ter um pouco de paciência, ir colocando aos poucos o marshmallow e ir misturando tudo com uma colher. No começo é mais difícil, porque tudo fica grudado no marshmallow e fica um pouco difícil de mexer. Mas é assim mesmo, vai ser rápido, é uma receita bem rapidinha, é só ter um pouco de paciência nessa hora. Mas como eu não tinha um recipiente muito grande para eu colocar toda a pipoca, eu resolvi pegar a panela mesmo, colocar todo o resto de pipoca ali e ir mexendo por ali. Porque ficou mais fácil para mim, mas se você tiver um recipiente bem grande, eu acho que é melhor. E vai misturando. Dá para ver as teias de marshmallow, porque é uma mistura bem grudenta, né? Mas é muito delícia. Chegou a hora de passar óleo na mão e começar a pegar essa mistura para colocar na nossa forma. É só ir pegando os montinhos de pipoca com marshmallow e ir pressionando dentro da forma. Lembre de pressionar bastante para depois ele desenformar e parecer realmente um bolo, não ficar faltando espaço, sabe? Ficar tudo mais juntinho. É melequendo sim, mas vale a pena. Agora é só deixar. Mais ou menos uma hora na geladeira e pronto. Preciso confessar uma coisa. Eu não aguentei em esperar o bolo ficar uma hora na geladeira e deixei por 10 minutinhos no congelador. E agora eu vou fazer a parte que não está medo, que é desenformar. Mas, antes, como o marshmallow é uma coisa bem grudenta, eu vou pegar uma faquinha e dar uma descuridada aqui daquele meinho e também das laterais. Quando você vê que ele já está mais soltinho, você vai pegar o seu prato, virar e dar uma mexidinha. Aí é... Ah, deu certo. Viu? E o bolo ficou assim. Deixa eu dar uma seguradinha para não cair. Para vocês verem. E se você quiser deixar mais colorido, por exemplo, já que eu não usei nenhum confeito, eu vou colocar um pouquinho só. que na verdade é uma coisa meio pastel, de granulado por cima, só para dar um charlinho para quem for olhar de perto. E já que o marshmallow é uma coisa que gruda, tudo bem pôr depois alguns enfeitinhos, se você quiser. E agora, momento crucial. Cortar. E o refletio de bolo de pipoca está aqui. Se você quiser que fique mais prensadinho, mais tudo junto, sabe? A pipoca, é só apertar bem na forma. E o momento da verdade. E aí, Hum, o momento da verdade. Hum, o momento da verdade. é bom demais. Se eu fosse você, eu corria no supermercado para comprar todos os ingredientes, porque depois que você comer esse bolo de pipoca, você não vai querer comer pipoca de outro jeito. É a mistura perfeita de pipoca, marshmallow e chocolate. E o legal é que vai ficar do seu jeitinho, porque você vai misturar os seus chocolates e os seus doces preferidos. Agora, se você gostou desse vídeo, clique em gostei para a gente. Se você não gostou, clique em gostei para eu ficar feliz, pelo menos. E não esquece de assinar o canal para saber de todas as novidades, novas receitas e dicas que a gente sempre vai ter para você toda semana. Então, até o próximo vídeo. Tchau.